Eu acho até que é um gesto de humildade, você perguntar, 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 até você entender. Olá, meus queridos iluminados do Farol de Pozo, sejam bem-vindos a mais um episódio extremamente especial nesta segunda-feira. Aqui o seu repórter especial, Félix Monteiro, iniciando mais uma transmissão que vai ser show demais. Só pelo briefing que a gente teve aqui, cara, vocês não têm ideia da estrela, claro que vocês têm ideia. O cara é da Rede Nacional, o cara apresenta, ele é âncora de televisão e ele também faz um blog de aviação dos melhores. Este é um episódio com o apoio da Escola Realizar, a Escola de Aviação Civil lá do município de Torres, que, cara, a gente tá louco pra ir visitar. Vamos ver se a gente dá um pulo. O Sanders foi lá agora, né, Félix? Foi rechecar as carteiras dele lá, rechecou o Multi-FR lá, pacote completo. Falou que foi top. E o Pedro tirou umas fotos e vai trazer alguns conteúdos pra vocês. E é claro, a Hangar 33, que é a nossa marca de moda masculina, que fez um evento sensacional com uns extras acrobáticos lá em Blumenau. E a gente tá aqui hoje, o João Vítor, vocês já reconheceram pela voz dele de Sinatra da Madrugada. O Conrado... Tchau, obrigado. Também está aí. E o Luiz Fara Monteiro. É contigo, Fara. Olá, vocês. Olha, que prazer enorme estar participando aqui do podcast. Só fera aí. O Félix tem voz de locutor. Eu achava que tinha voz de locutor. Eu trabalhei em rádio, apresento jornal. Achei que eu tivesse voz de locutor, mas a voz do Félix é muito melhor que a minha. Conrado. É o microfone, né? Tá com você hoje aqui. O Félix, ó, ele tem voz de locutor, ele é cantor, né? Ele é um cantor que é piloto, só que ele se esforçou. Quem acompanha o podcast sabe que essa introdução do Félix hoje, ele se puxou pra fazer uma introdução assim, pra ficar mais ou menos à altura da grandeza do nosso convidado. Impressionou, impressionou. O cara já impressionou logo na abertura. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Horas lá no banheiro. Prazer é todo nosso. Luiz Fara Monteiro. Cara, que honra mesmo ter um convidado do teu calibre, conforme o Conrado falou, pra gente fazer uma abertura um pouco diferente. Eu queria te perguntar assim, pra quem ainda não viu, não conhece mesmo, quem que é o Fara? Conta aí. Olha, o Fara é um jornalista, né? Começou no rádio, começou como locutor de rádio aos 16 anos de idade aqui em Brasília. Eu sou do Rio de Janeiro, meu pai é militar, nós viemos transferidos pra Brasília, eu cheguei aqui com 16 anos, já caí dentro de uma emissora de rádio, nunca tinha planejado trabalhar em rádio, meu sonho, como vocês podem imaginar, era ser piloto e quis o destino, quis papai do céu que a gente entrasse pro jornalismo. Mas a aviação tá no meu sangue, é uma paixão desde criança. E eu sou isso, eu sou um jornalista, sou um radialista, sou apaixonado por aviação, eu sou apaixonado pela África do Sul, país onde eu morei durante dois anos como correspondente, sou apaixonado por música, lógico, como locutor que eu fui. E é isso, eu gosto dessas coisas aí. Teve alguém que gostou que você falou da África do Sul, Farah? Pô, eu morei lá também, Farah, quase dois anos, eu tirei minhas carteiras de piloto na África do Sul, lá no sul da África do Sul. Em Joanesburgo? Não, não, foi ao sul, não, foi entre Joanesburgo e Cape, uma cidade chamada Port Alfred, Port Alfred, bem no meio da África do Sul, no litoral ali, eu fiquei quase dois anos lá na escola, tirando PP, PC, IFR, MUT, todas essas coisas. É realmente um país maravilhoso que eu tenho muita vontade de voltar a visitar, porque é incrível, é incrível, as pessoas não conhecem, né? Eu acho que a impressão que a gente tem da África do Sul, talvez a impressão que o gringo tem do Brasil, mais ou menos, semelhante. Que ano que o senhor vai rolar, Conrado? E faz tempo, foi em 90, eu fui pra lá em 90 e... Ah, foi antes de mim, eu fui em 2008, eu fiquei de 2008 em 2010, mas olha, deixa eu te falar, eu sempre fiz campanha de turismo pra África do Sul, por vontade própria, porque eu acho um país lindo, maravilhoso, e tive a felicidade de mandar vários amigos, né, os amigos viam as fotos assim, os postos falavam assim, cara, eu quero conhecer, e aí eu dava as dicas, mas ficava tenso, né, pensava, pô, será que o cara não vai gostar? E Conrado, sem brincadeira nenhuma, foi pelo menos aí umas 30 pessoas, famílias, inclusive, casais, filhos, todo mundo falava a mesma coisa. Olha, eu nunca imaginava que a África do Sul fosse tão bonita. E isso me deixava muito feliz. Além de ser um país bonito, eu acho que tem uma história interessante pelos dois lados. E eu tive na África do Sul muitos anos, durante a minha infância, até ir pra lá e morar, né, e ficar lá nessa escola, e eu acompanhei essa parte da transição do fim do Apartheid, com a... Com a democracia. Com a democracia, com a eleição, a eleição, né, do Nelson Mandela e tal. Então é um país que, apesar de todos os problemas políticos, sociais que viveu, e, por causa disso, se desenvolveu muito. Então isso, por todos os... Por ter sido... Por ter sido... Ter tido várias restrições, né, de outros países do mundo, eles tiveram que se desenvolver. Então é um país que conseguiu uma subsistência autônoma muito interessante, e por isso se destacou e se desenvolveu também. Então é até uma história legal. Além de ser lindo, né, além de ser muito bonito. Só pra gente encerrar aqui o tema África do Sul, eu quero dizer pra você, Conrado, que eu acompanhei Nelson Mandela votando na eleição presidencial de 2009 em Joanesburgo. Eu gravei uma passagem pro jornal de, assim, a três metros, Mandela, a três metros atrás de mim. Ele votando, foi maravilhoso, foi fantástico. Você ficou, você morou lá de correspondente, né, na África do Sul, foi isso. Como correspondente do Jornal da Record de 2008, até depois da Copa do Mundo, até início de 2011, foi um período maravilhoso. Ih, fantástico, cara. Aí já começamos um papo diferente, hein? Coisas que o jornalismo proporciona, né, pra você ver. Com certeza, com certeza, João. Ô, Farah, então além da gente poder entrar nesses assuntos que são muito interessantes, que eu acho que enriquecem a vida dos aviadores, né, porque o aviador tem que saber de história, tem que saber de geografia, ele tem que entender o mundo que ele vive, especialmente quando ele pensa em ampliar seus horizontes, né. Eu acho que você faz isso muito bem ao escrever o blog lá na R7. Conta pra gente um pouco mais sobre isso também, por favor, Farah. Olha, o blog foi uma ideia que o pessoal do R7.com implementou. Eu demorei um pouco pra aceitar, porque tava numa rotina muito complicada, morando em Brasília, trabalhando em São Paulo. E aí agora, há poucos meses, a coisa de três meses, eu finalmente falei, não, agora eu vou sentar, eu vou me dedicar ao blog. Então, comecei a escrever, porque eu sempre gostei muito de escrever sobre aviação, sempre gostei de estudar sobre aviação. Eu tenho um cara, um escritor, o Ivan Santana, que escreveu Caixa Preta. Quando eu li aquilo, eu fiquei maravilhado, não só pelo assunto, pelo aviação, como pelo estilo do Ivan contar a história, lamentavelmente, daqueles acidentes, mas isso me trouxe bastante inspiração. Então, o que a gente faz no blog? Existe uma reclamação muito grande aqui no Brasil, e acredito que em outros países também, por parte dos aviadores, de que jornalista não sabe escrever sobre aviação, escreve mal porque não conhece, ou então faz muito sensacionalismo e tal. E o que eu fiz? Eu ouvi muitos aviadores e trouxe para o meu estilo, para o meu blog, exatamente esse equilíbrio. E eu explicava para eles, eu falei, olha, os jornalistas não escrevem bem sobre aviação porque eles não conhecem. O repórter não tem tempo para se dedicar, para escrever, até porque aviação não é um assunto frequente na grande mídia, geralmente só escrevem quando tem acidente, infelizmente. Então, assim, os jornalistas não são especialistas. Eu estudei porque eu amo aviação desde criança e porque eu sou jornalista. Eu falei assim, não, se eu vou escrever, eu preciso aprender, eu preciso buscar. Até hoje eu não sei muito. Tudo aquilo que eu tenho dúvida antes de eu escrever, eu procuro um profissional, eu procuro sempre um colega, um comandante, um piloto, seja lá quem for, para me esclarecer. Porque eu sei o tamanho da responsabilidade que é escrever sobre aviação. Então, a história do R7 é essa. Eu contar a rotina da aviação e eu tenho sempre uma preocupação. Às vezes a gente escreve também sobre incidentes e tudo mais. Eu tenho sempre uma preocupação de mostrar que existem incidentes, mas existe toda uma parafernália ali de redundância, de preocupação com segurança para a aviação. Eu falo sempre para as pessoas que vêm comentar comigo, ou foi um incidente, porque tem muita segurança envolvida, senão seria acidente. Então, é essa a minha preocupação. Mostrar para essas pessoas leigas que a aviação é muito segura antes de mais nada. Nada melhor do que ter um comunicador fazendo essa explicação toda. E só para ilustrar um pouco o pessoal que está ouvindo a gente agora, Farah, vou dar um exemplo que eu acho que vale... Vem para corroborar com isso que você está explicando para a gente, que foi um artigo que você publicou hoje, no dia da nossa gravação, que fala sobre aquele A320 da Ural Airlines, que foi atingido pelo raio. Uma descarga elétrica, exato. Uma descarga elétrica. Então, o que o Farah fez? Ele, além de procurar os detalhes desse incidente, ele fez uma coisa que me chamou bastante atenção. Ele foi nos sites que a gente, como aviador, vai para entender o princípio do que aconteceu, que se chama um site chamado Aviation Herald. Então, eu fiquei pensando justamente isso. Como é que o Farah faz, no meio da confusão da rotina dele, entrar num site que nem o Aviation Herald para pegar as informações lá para escrever. Ele procurou no radarbox.com ali as informações para colocar, ilustrar. E ele foi procurar em uma outra fonte, por exemplo, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, para trazer mais um fato. E ainda colocou um vídeo da Valk Aviation para ilustrar exatamente isso. Ou seja, o que o Farah está fazendo aqui no blog da R7 é uma coisa que todo mundo deveria fazer e que eu acho que é muito válido para os alunos de aviação no começo da sua carreira. Que é ir em várias fontes procurar pedaços, chunks de informação para compor uma peça. Então, se você hoje está tendo sucesso com esse blog, Farah, é porque você faz justamente isso, que é o que um aviador faz. E, Félix, o que é curioso, você foi perfeita aí na sua análise. Foi exatamente isso que eu fiz, buscando dali, pesquisando lá. As pessoas acham que eu conheço tudo isso de cabeça. Eu falo assim, não, eu não conheço. Eu pesquiso, eu estudo. Então, esse artigo aí que você citou, sobre o raio atingindo lá o A320, aquilo tudo ali que está escrito, eu não sabia antes. Muitas coisas eu fui atrás, eu fui pesquisar, eu fui estudar, eu questionei. Então, é disso que eu estou falando. Ninguém nasce sabendo. Eu sou jornalista, não sou piloto. Mas eu procuro me interessar por aquilo que eu vou escrever e tento, da melhor forma, trazer essa segurança, essas informações para as pessoas. Porque, você sabe, as pessoas leigas, quando falam raio atingir um avião, elas morrem de medo, elas dão um susto, elas dão um pulo. Meu Deus do céu, aquelas comentam. E aí, você explica, não, calma, é assim, 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 assado. Então, essa é a minha preocupação maior. É explicar para as pessoas que aquilo ali tem todo um contexto de segurança envolvido. Então, ao fazer isso, tu está nos ajudando e está dando um exemplo do que a gente faz também. Porque o aviador, a partir do momento que ele se transforma num profissional da aviação, ele tem que fazer as vias de repórter também. Então, a gente sempre recebe esse mesmo tipo de pergunta. A gente tem que responder essas questões técnicas que, muitas vezes, a gente não sabe. E a gente tem que seguir o exemplo que o Fara acabou de ilustrar e confirmar, que é pesquisar. Porque, realmente, a gente não sabe tudo e piloto também não sabe tudo. Então, inúmeras vezes, a gente vai e a gente corre atrás para descobrir e se atualizar. Então, a gente tem que fazer isso. Pô, falando nesses links, né? Conte sempre com a gente o que você precisar, né? Obrigado. Conrado, o que ia falar? É, eu queria, assim... Eu também dei uma lida bem boa no blog. E, pô, Fara, fantástico a qualidade da informação que você traz para o leitor. Como o Félix falou, né? É muito difícil de você ver, mesmo não só na imprensa geral, mas é muito difícil você ver, assim, a qualidade esclarecedora que você traz, né? Porque eu vejo assim, é muito fácil a gente que é da área da aviação falar assim, pô, a imprensa não entende nada de avião, só escrevem besteira, que, na verdade, é um fato. No geral, é assim. Mas a gente também tem que entender o seguinte. Eu imagino, né? Você pode depois esclarecer para a gente. Acontece um evento, um incidente, alguma coisa que fica pública. As redações pegam qualquer jornalista, qualquer pessoa que trabalha ali e fala assim, meu amigo, você vai escrever sobre isso, você precisa publicar alguma coisa. Aquele cara não entende nada. O que ele vai fazer? Absolutamente nada. Ele vai tentar fazer o melhor dele, né? Eu acredito que ele tenta fazer o melhor, mas com poucas ferramentas, ele não consegue. Agora, se esse mesmo cara, que, de repente, o pai dele é médico, que a família dele estudou medicina, sabe? E ele começou a carreira dele universitária na medicina, e conhece um pouco, e alguém fala, escreve sobre alguma coisa da área da medicina. Pô, ele pode consultar o pai dele e tal. Então, é muito fácil para a gente criticar, né? Mas também ter, acontecer esse alinhamento de planetas, né? De você ser um jornalista e você ser um apaixonado por essa área, talvez se você for escrever sobre medicina, não vai ter a mesma qualidade, apesar do teu esforço. Então, fala lá, fala lá. Não, pode concluir, Conrado, por favor. Era isso aí, só para a gente também não colocar a culpa na imprensa, porque eu acho que a dinâmica do dia a dia da redação é muito difícil, né? Não é fácil você ter a pressão de ter que publicar uma coisa que você não sabe, né? Eu vou dar um exemplo aqui, prático, que aconteceu comigo essa semana lá no jornal da emissora. A gente tem um instante lá no jornal que chama uma manchete do R7, né? E coincidentemente, nesse dia, eu estava supercorrido, não tive tempo de ler todo o jornal antes de entrar no ar, e entrou uma manchete falando sobre uma pane que teve no avião de um cantor aqui, de uma dupla sertaneja famosa, do Bruno Marrone. E aí, no texto do R7, que não fui eu que escrevi, estava lá, turbina, explode durante o voo e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu vi isso aí. Quando eu vi aquilo, eu tomei um susto, assim, sem exagero nenhum, eu fiquei sabendo daquilo 10 segundos antes de entrar no ar. O coordenador me avisou no ponto e falou assim, Farah, vai para o telão agora que você vai chamar o R7. Quando eu vejo o assunto, turbina, explode, eu falei, meu Deus do céu, olha que encrenca. E aí, quando eu fui ler o texto, lógico que eu mudei o texto por conta própria, eu falei assim, olha, a falha no motor do avião, mas estava escrito lá, na magia, turbina explode. Os meus amigos da aviação, os meus colegas, me mandaram mensagem na hora, você, logo você que estuda tanto assunto, fica falando que é turbina que explodiu, assim, me gozando, né? Porque eles sabem que eu sei, e eles sabem que ali dentro do jornal tem toda uma estrutura complexa para realizar aquilo. Então, assim, é isso, cara. As pessoas não sabem, as pessoas chamam de turbina, as pessoas falam que a turbina explodiu, eles não sabem o que é um stall, eles não sabem, não têm noção dessas coisas. E eu acho que a minha missão é exatamente tentar traduzir, tentar explicar para que as pessoas, aos poucos, tenham um pouco mais de noção do que seja aviação. Mas, Ofara, com certeza não. Eu vi esse episódio, foi agora no... Inclusive, era no aniversário do amigo meu, eu estava assistindo esse dia, e eu pensei assim, olha o Farah adaptando o teleprompter dele. Foi isso. Porque a matéria ficou escrita atrás com turbina, e o Farah falou motor. Então, assim, quem já sabe e acompanha que o Farah tem esse interesse em fazer, em trazer do jeito mais aeronáutico possível a informação, identifica que não foi ele que escreveu. Ele está ali apresentando, e deu a sua cara como um amante e entendedor, entusiasta da aviação. Ofara, eu ia até te perguntar assim, como a gente estava falando antes, nos colocando o farol de pouso como uma comunidade que possa te ajudar sempre que tu quiser, eu queria te perguntar como é que foi a tua experiência recente em um simulador de voo. Ah, foi fantástico, cara. Foi fantástico aquilo. Eu nunca tinha feito simulador, nem mesmo em computador. E aí eu tive a oportunidade de visitar a Uni Azul, lá em São Paulo. E, poxa, assim, e também outra coisa, olha só como são as coisas, o Félix, Conrado e João Vitor. Nós ajustamos lá a visita, porque eu estava em São Paulo esses dias pelo jornal, e pela manhã não estava fazendo nada. Então, liguei para um amigo meu, lá da Azul, e falei assim, cara, eu estou à toa aqui, eu posso ir um dia aí, fazer uma visita só para conhecer, ver as coisas? Ele falou assim, olha, por que você não vem em tal data, porque aí eu reservo um horário aqui no simulador para você. Eu falei, olha, tal data eu não vou poder ir. Ele falou, não, então vem antes disso mesmo, vou te mostrar tudo, mesmo sem simulador. Maravilha, fui. Cheguei lá, cara, coincidentemente, foi exatamente no intervalo de um slot para outro. Eu consegui meia hora de espaço ali no simulador, aí ele olhou lá e falou assim, olha, tem meia hora livre aqui, você quer fazer? Eu falei, lógico que eu quero fazer. E aí fiz lá o simulador do ATR, cara, foi muito legal, muito bacana, eu decolei de Congonhas e pousei, como tinha pouco tempo de simulador, eu decolei de Congonhas e pousei em Guarulhos, em Gru, né? Mas foi super legal, peguei uma turma lá muito atenciosa, na Azul, me mostraram, me explicaram ali tudo direitinho, e eu pude ter uma noção, pela primeira vez do que é pilotar um ATR, e foi muito bacana, foi uma experiência muito emocionante para mim. A pergunta que fica é a seguinte, quando que vai começar o curso de piloto, depois dessa? Todo mundo me pergunta isso, João Vitor, e o que que acontece? Assim, eu comecei como locutor de rádio, depois virei jornalista, entrei para a televisão, e vocês sabem que vida de repórter, que cobre política em Brasília, aqui em Brasília, é muito corrida, eu durante muitos anos, cobri a presidência da República, viajava muito, acompanhando os chefes de Estado, ou seja, não tinha um tempo, não tinha uma rotina, quando eu pensava, ah, vou fazer, vai viajar, ah, vou fazer, não, você vai passar uma temporada, não sei aonde, então assim, cara, não consigo, agora o que que está acontecendo? Vou dar um exemplo prático, mês de janeiro, chegou em dezembro, eu falei, janeiro eu vou ter, três semanas tranquilas em Brasília, vou fazer isso, 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 aquilo, quando chegou a primeira semana de janeiro, o colega lá, o titular do jornal da Repó, teve que se afastar, e me ligaram, Fara, você vai vir para São Paulo fazer o jornal, nessas semanas aí, ou seja, traduzindo, respondendo agora objetivamente, eu não tenho uma rotina, que me permita, é, me inscrever num aeroclube, para tirar minha licença, para fazer a hora aula, não tenho, não tenho, você entende, então assim, um dia eu ainda vou conseguir, uma rotina, que eu chego, falar, vou morar em tal lugar, vou trabalhar em tal lugar, não vou viajar, e vou fazer horas aula, mas por enquanto, ainda não foi possível. Fara, então fala para a gente assim, eu quero entender, essa sua paixão pela aviação, como é que surgiu isso, como é que começou, porque eu imagino, que isso vem desde pequeno, sua relação com a aviação, com essa paixão que você tem. Eu morava no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, eu morava na rota de aproximação, do Galeão, do Gigue, onde os aviões passavam bem baixo, já com o trem baixado, já voando sujo para pousar, era coisa de três minutos antes do pouso. Então, eu era criança, e ouvi um barulho, e olhava para cima, ouvi um barulho, e olhava para cima. E tinha um tio meu, que a diferença de idade não era muito grande, eram cinco anos, quatro anos de diferença, também que ele gostava. E ele me explicava, olha, aquele ali é um 737, olha, aquele ali é um 727, aquele ali é um DC-10. E a gente gostava muito da Varig, a gente idolatrava a Varig, ao ponto de comprar a camiseta Hering branca, a gente pegava tinta guache, e desenhava aviãozinho na camiseta, escrevia Varig, para dizer que tinha uma camisa de avião, era nesse ponto. Coincidentemente, logo depois disso, eu tinha, 10, 11 anos nessa época. Coincidentemente, eu descobri que tinha três parentes que trabalhavam na Varig. Eram primos da minha mãe, tio, não sei o quê. E aí, quando eles souberam que eu era apaixonado por avião, que eu tinha essa curiosidade toda, eles me levaram lá naquele hangar da Varig, lá no Galeão. E, para a minha maravilhosa surpresa, eu entrei pela primeira vez num 747 e num DC-1030, que eram os dois que estavam lá no hangar, para vocês terem noção. E eu fiquei maravilhado, né? Então, assim, era uma coisa que se concretizava na minha vida. A gente olhava para o avião, a gente falava muito de aviação, eu com o meu tio, mas na nossa realidade, a gente sabia que a gente não ia viajar de avião, porque naquela época era muito caro, nós éramos crianças e tudo mais. Eu tinha 10, 11 anos, 10, 11 anos, né? Então, assim, mas aí, só de ver os aviões passarem, eu conheci as empresas, eu conheci avião da Ibéria, da Alitalia, da Lufthansa, o Concorde passava toda quarta-feira e domingo, pontualmente às 4 da tarde, dava domingo, 4 da tarde, você sabia que o Concorde ia passar, e passava. Então, assim, conheci, fui conhecendo as empresas também, Air France, porque passava muito baixo. Então, a paixão começou aí, e depois, foi só aumentando. Eu só fui viajar de avião pela primeira vez, com 17 anos, quando eu comecei a trabalhar, porque eu pude comprar uma passagem, e era caríssima, e tinha um voo de, que passava aqui em Brasília, para o Rio, que era o Varig 205. Ele saía do Rio, Brasília, Manaus, como 204, e voltava como 205. Aí eu fui na agência, eu falei assim, olha, eu quero viajar no DC-10, como é que eu faço? Aí lá, o DC-10, eu voo 205, falei, é esse que eu quero, porque eu queria viajar de DC-10. Então, já com 17 anos, que eu fui viajar pela primeira vez de avião. Mas sempre tive uma paixão enorme. E daqui a pouquinho, eu vou explicar para vocês também, Deus é muito maravilhoso na minha vida, eu vou explicar para vocês, como que eu consegui viajar para Nova York, sem comprar uma passagem de avião. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre isso. Depois dos hipervalos. Depois dos hipervalos. Parece que eu estou assistindo o Record News aqui, cara. Vamos chamar a Lidia aqui para fazer o tempo, né? Vamos chamar a Lidia aqui para fazer o tempo. Como é que está o tempo em Blumenau? Como é que é? É você, né? Tempo delivery. Tempo delivery. A Flávia Lucílio de Itápolis está pedindo o tempo. Como é que está o tempo, Lidia? Cara, que massa. Flávia, deixa eu te dizer, porque aqui na tela a gente vê, Luiz Monteiro, eu falei que ia chamar de Fara, porque é assim que eles voltam para ele na âncora do jornal, né? Com você, Cris, Fara, né? Então, assim, mas ele é Luiz Monteiro, então a gente estava brincando que a gente é primo, que é de uma família muito grande, até porque a minha família, por parte de pai, praticamente todos os meus parentes, por parte de pai, são da área da comunicação social, né? Inclusive, meu pai morou em Brasília, ele era jornalista aí, o meu irmão também é publicitário, e a minha irmã também é jornalista, Maria Alice Monteiro, mora em Brasília. E a... Então, assim, a gente teve sempre, né? Porque a nossa família é muito grande, né, Fara? Então, tem vários monteiros na comunicação social e na aviação. E tem uma coisa que a gente tem em comum também, que eu li em algum lugar, quando eu ia para Brasília, por que eu estou falando da minha família agora, né? Quando eu ia para Brasília, muitas vezes, ou na maioria das vezes, eu sempre tentava pegar o maior número de escala possível, para ter sempre mais pousos e decolagens, né? Era o que eu fazia. Então, é isso que eu queria te perguntar, porque todo aviador que é apaixonado, ou entusiasta da aviação, costuma fazer isso, né? Qual que é o voo que tiver duas escalas para chegar em Brasília? É isso que eu quero ir também. Eu achava maravilhoso, eu ia comprar passagem e falava assim, eu quero um voo com escala. Aí a moça falou assim, mas esse aqui são duas escalas. Ótimo, é esse mesmo que eu quero. Aí a mulher não entendia nada. Exatamente. Mas, fala, Félix, olha só. Eu entrei na Varig, eu morava em Porto Alegre, minha base era São Paulo, né? Eu fazia a base fantasma. E nos meus primeiros dois anos, eu acho, eu trabalhando, já indo de passe, né? De Porto Alegre para São Paulo, eu sempre preferia pegar os voos da Rio Sul, que tinha escala em algum lugar, Caxias do Sul, Curitiba, Passo Fundo, tinha na época. Já era piloto da empresa e eu pegava os voos com escala só para ficar voando mais de extra lá no avião, de C-37, de... Pô, cara, quem é apaixonado... O nome disso é paixão, Conrado. O nome disso é paixão, Conrado. Não tem outra história. É verdade. E vem cá, falando em paixão, eu vi nas tuas redes aí que você tem uma relação muito legal com o Panda, né? Que se a gente fala de paixão, a primeira imagem que vem na minha cabeça é ele, né? A paixão pela aviação. E qual que é a tua relação com ele? Eu vi que você publicou alguma coisa que ele te chamou para uma live. Aconteceu isso aí? Como é que está esse... Isso. Assim, eu conheço o Panda, lógico, pela paixão da aviação, né? E aí, o que houve? Na época da Copa da Rússia, 2018, né? Eu fui para a Rússia e o Panda estava prestando consultoria com uma empresa em Portugal. E aí, eu conversando com ele, eu falei, Panda, eu queria gravar com você uma entrevista para a televisão que eu estou fazendo uma matéria aqui especial sobre aviação e tal. E aí, resumindo a história, o meu voo fazia uma escala em Lisboa e o Panda estava em Lisboa. Foi quando eu o conheci pessoalmente, que eu fui lá entrevistar numa escala, né? Numa conexão de voo, lá do lado do aeroporto de Lisboa. E foi quando eu o conheci pessoalmente. Eu conheço a história do Panda, eu era fã do pai dele, que é jornalista também, e a partir desse encontro, a gente estreitou a relação. E aí, um dia desses aí, ele estava fazendo uma live e eu entrei na live lá no canal dele e ele citou meu nome. Ele falou assim, olha quem está aqui, o Luiz Faramonteiro, o Faram, jornalista, um cara que eu quero trazer para fazer uma live comigo também, não sei o quê. E eu achei aquilo o máximo, achei aquilo muito bacana. Do mesmo jeito que vocês gostam de me assistir no jornal, eu gosto de, por exemplo, estar num evento como esse aqui, num podcast, gravando um podcast como esse com vocês. Isso para mim é maravilhoso. Como eu disse aqui, eu estou me sentindo aqui como uma criança na Disneylândia. E quando eu assisto Panda falando, por exemplo, é a mesma coisa. Eu ia até trazer o livro, eu tenho um livro dele da Vare, que está lá na sala, eu esqueci de trazer para mostrar aqui. Mas eu sou muito fã do Panda, então assim, a gente conversa muito. Esses dias teve um evento, em dezembro, teve um evento lá em São Paulo, de um colega, um piloto, que tem um canal também na aviação. E eu fui convidado em cima da hora. E, poxa, cheguei lá, estava o Panda, estava um monte de piloto, gente antiga, gente da aviação atual. Eu me sinto, assim, maravilhado quando eu estou num ambiente falando sobre aviação. Eu acho que isso que tu falou é muito legal, que tu falou assim, Deus me dá muitas coisas boas na vida, né? Mas, traçando um paralelo de como você cria esses pequenos momentos com aquilo que a gente falou antes, de pegar os voos com escala, né? Porque você, a gente sempre fala isso para os aviadores que estão começando, se você não, mesmo respeitando as diferenças das personalidades das pessoas, algumas pessoas serão sempre mais extrovertidas, que nem o meu caso, alguns são mais introvertidos. Só que, você tendo uma paixão pela aviação, você escolhe fazer esse tipo de coisa que é fazer um voo que tu vai passar mais tempo dentro da cabine, dentro do avião, ou fazer um dia que tu vai passar no aeroporto, ou passar horas dentro do hangar, ou fazer, o que a gente sempre fala, fazer os hangares, que é andar de um hangar para o outro ali, ficar, né? Virar rato de hangar mesmo, ficar andando de um lado para o outro. Por que eu estou falando isso? Porque você, Deus, com certeza, seja lá a sua crença, mas a vida vai te proporcionar esse tipo de coisa quando você se expõe a fazer esse tipo de evento, esse tipo de ação. Então, assim, hoje, para nós, está sendo uma alegria ter um apresentador de televisão apaixonado pela aviação, como você falou mesmo, você está passando um pedaço, a gente está gravando isso hoje num domingo, mas você que está escutando e na sua segunda-feira, você sabe que a gente gravou isso já um tempo atrás, mas é uma alegria imensa. E conectar com a questão de que nós aqui, nós três, tenho certeza que muita gente que está escutando e sabe do teu trabalho, a gente reconhece o teu esforço ao fazer isso e isso está, hoje em dia, já está, pela força aérea brasileira também reconhecido, porque o Fara, ele foi homenageado recentemente como, deixa eu até ler aqui, membro honorário, membro honorário, a Força Aérea Brasileira homenageou nesta quinta-feira, dia 20, o repórter especial e apresentador do reporte, recorde e investigação, Luiz Fara Monteiro, com o título de membro honorário da Força Aérea Brasileira. A solenidade que homenageou o Fara também celebrou os 81 anos da criação do Ministério da Aeronáutica. Ô Félix, eu já vou te falar uma coisa, essa tua voz aí eu vou te trazer para a televisão também, cara, você está mandando bem. Imagina, você é louco. Então assim, dois votos, primeiro, de agradecimento e de felicitações por essa tua condecoração, posso dizer assim, né Fara? Isso, isso. Porque isso mostra como você faz um trabalho excepcional e está sendo reconhecido, né? Olha, eu fiz esse post explicando lá, divulgando a homenagem que eu recebi e o curioso, o Félix, Conrado, o João Vitor, é que todas as pessoas que comentaram, seja nas redes sociais, seja pessoalmente, falaram a mesma coisa, falaram assim, olha, mais do que merecido. E por que que era mais do que merecido? Pela paixão que eu tenho pela aviação, você entende? A gente sabe que nessas condecorações de instituições, muitas vezes tem algum interesse político, tem muito lobby, tem não sei o que, mas muitas vezes também é uma homenagem assim, 100% genuína. E eu me senti assim, eu agradeci muito lá ao comando da Força Aérea Brasileira, porque eu também concordo que foi uma homenagem merecida, sem nenhuma falsa modéstia, porque a aviação é meu mundo, cara, a aviação está no meu sangue. Eu já falei aqui as coisas que eu amo nessa vida, e a aviação é uma delas. Então, foi super legal essa homenagem, eu me senti muito envaidecido por isso. Para vocês terem noção, eu saí de São Paulo 6h20 da manhã, no dia lá da cerimônia, a cerimônia foi às 10h da manhã, recebi a comenda, meio dia e meia eu estava já de volta no aeroporto para poder voltar para São Paulo para apresentar o jornal à noite. Então, assim, foi super importante, super gratificante para mim, e é isso, eu tenho muita paixão pela aviação e Deus vai colocando as coisas na vida da gente. Fara, eu concordo quando você fala que Deus vai colocando as coisas na vida da gente, mas eu acho que o teu esforço, sabe, a tua dedicação, é você colocar a tua paixão, juntar a dedicação, estudo, comprometimento e produzir um material tão importante como você produz através do teu blog, é isso que traz a condecoração, porque, na verdade, a condecoração é como você falou, é, claro, tem um, tem um, é um evento, né, que pode te deixar um pouco grande demais, mas, na verdade, é um reconhecimento pelo teu trabalho, porque, e a gente não se conhecia antes, né, estamos se conhecendo agora, olha, para falar a verdade, eu nem, eu não sabia que você não era piloto, eu achei que você fosse piloto privado, para você ter uma ideia, eu estou tão surpreso, porque a qualidade do teu trabalho, ela é tão grande, e sabendo que você não é piloto, é um negócio extraordinário, cara, eu estou chocado, e eu acho que o reconhecimento, essa condecoração, é um reconhecimento que você pode assumir de todas as pessoas da aviação, como um agradecimento nosso, né, que estamos no meio, no dia a dia, e ver alguém publicar artigos com tanta qualidade, sabe, você vê, como o Félix falou antes, a gente consegue, lendo o teu artigo, a gente consegue ver como você construiu aquilo, além da qualidade técnica, tem que ter um enredo, tem que ter uma historinha, tem que ser jornalisticamente crível, né, vamos dizer assim, para ser publicado, né, então, é muito legal, é muito legal, e eu, e eu quero, eu quero ir nessa área um pouco, porque eu acho que, eu pessoalmente acredito que o jornalismo, ele é muito carente de pessoas que entendam de aviação, né, porque é uma área muito sensível, sempre que acontece alguma coisa, obviamente, é muito notório, é muito público, dão muito espaço, né, sempre que tem um evento, infelizmente, sempre quando há um acidente ou um incidente mais grave, e a gente carece muito de pessoas especialistas, né, eu fico imaginando assim, se um dia eu parar de voar, eu acho que qualquer um de nós aqui, se um dia a gente não puder mais voar, eu perco minha carteira por questões médicas e tal, o que eu vou fazer, né, a gente sempre fica pensando, e eu, eu sinceramente, sempre pensei nisso, eu cursaria jornalismo para tentar entrar pelo jornalismo e continuar na aviação, de verdade, eu acho o teu trabalho essencial, fala um pouquinho mais como é que é, como é que é, a área da aviação dentro do jornalismo, esse espaço que ainda acredito que seja muito pequeno, você pode falar um pouco mais para a gente sobre isso? É um espaço muito pequeno, porque televisão, Conrado, trabalha com o tempo, né, o jornal tem o tempo cravado, muitas vezes tem uma notícia que a gente gostaria de dar, só que você não consegue, porque você tem que falar da política, você tem que falar da saúde, você tem que falar do crime que aconteceu, e a aviação vai caindo, infelizmente, em termos de importância para o jornalismo de mídia tradicional, né, então o que que eu tenho feito? Eu tenho colocado essas reportagens que eu tenho feito para o blog, eu sempre coloco como sugestão de pauta para o jornal, né, a gente tem poucos blogs especializados, poucas mídias especializadas em aviação no Brasil, eu sei que tem um colunista no UOL, eu sei que tem um no Estadão que fala mais sobre aviação militar, tem um blog, tem alguns blogs especializados, o Aeroflap, por exemplo, tem o Aeroin, mas assim, são blogs segmentados, setoristas, na grande mídia mesmo, a gente tem uma coluna, acho que é semanal no UOL, e tem o meu blog no R7, nos outros websites maiores de notícias tradicionais, a gente não encontra muito espaço, então eu tenho feito essa campanha nos dois sentidos, ano passado, ano retrasado, eu fui fazer, apresentar um evento ao convite da ANAC em São Paulo, e lá no debate surgiu essa questão, tinha associação de parentes, vítimas de acidente aeronáutico, tinha ANAC, tinha as companhias aéreas e as pessoas sempre reclamavam da questão de cobertura da imprensa, eu falei assim, olha, me permita fazer a sugestão, eu acho que a ANAC deveria promover eventos, ou a ANAC ou as empresas aéreas deviam promover eventos convidando jornalistas de todas as redações, de todos os veículos, e dar um intensivão ali, olha, um dia inteiro, de manhã, à tarde, vocês vão ver aqui o que é a aviação, para o cara não falar que o avião deu marcha ré quando saiu do aeroporto, para o cara não falar que a turbina explodiu, para o cara não falar que o avião arremeteu mas ninguém ficou ferido, sabe, esse tipo de coisa que a gente vê aí que não tem nada a ver, esse é o meu esforço, esse é um esforço que eu faço, não só na empresa onde eu trabalho, mas junto aos meus colegas jornalistas, para que a gente possa dar mais importância à aviação, não falar só de aviação quando tiver acidente, mas comentar outros assuntos também, comentar notícias boas da aviação, serviços que são prestados pela aviação, como transporte de vacinas, a gente viu aqui uma companhia no Brasil se oferecendo para buscar vacina, para buscar máscara e tudo mais, isso é muito legal, isso é muito bacana, então assim, esse é o meu esforço, essa é a minha vontade de ver a imprensa explicar e falar também bem da aviação. Eu acho que isso é fundamental, porque a gente ainda tem uma, desde o começo da aviação, nós seres humanos, a gente ainda leva muito essa questão do medo de voar, né, e, pô, mais do que nunca a aviação cresceu de maneira exponencial e aí se tornou parte do nosso dia a dia, então eu até imagino que na tua rotina, enquanto tu está indo na tua ponte aérea entre São Paulo e Brasília, tu está ali tendo que escrever alguma coisa sobre a aviação, mas muita gente só recebe informação das questões que são mais relacionadas ao medo de voar ou acidente aéreo, que são coisas negativas, né, mas por outro lado, no mundo moderno pode ser que gere engajamento na aviação, né, engajamento das pessoas nos tópicos de aviação por serem coisas negativas. Essa é a nossa torcida. Então, assim, é importante fazer com que as pessoas também se envolvam mais no mundo cativante que é a aviação, né, porque às vezes tentar viralizar alguma outra matéria que não necessariamente seja negativa em relação à aviação, né. Com certeza. Agora, no mundo pós-pandemia, eu vi que quando tu postou esses tempos que o 380 da British estava fazendo, né, voltou a voar. Eu acho que esse é um exemplo que a gente até já citou um pouco antes no nosso podcast aqui, que foi assim, quando condenaram o 380 ao fracasso, isso viralizou de uma maneira extraordinária, porque é o maior avião do mundo de passageiros e as pessoas se engajaram muito com isso. Só que as pessoas não viralizaram agora que o avião voltou. Exato, exatamente. Aí ninguém fala nada. A mesma coisa do Max, né, o Max, todo mundo amaldiçoou quando teve os dois acidentes lá. E agora voltou e agora as empresas estão voltando a assinar contratos com a Boeing para obter o Max, ninguém fala nada. Você entende? Pelo contrário, quando fala, ah, o Max é aquele do acidente, esse avião não é bom, não. Então, assim, eu tenho que fazer o papel de levar informação para as pessoas. Olha, o Max é um excelente avião, principalmente agora, depois que consertaram lá a questão que estava dando o problema. é um excelente avião e tudo mais. Esses dias, um amigo meu postou no Twitter, falou assim, ah, estou viajando no Max, não sei para onde. Eu falei assim, cara, eu comentei lá no Twitter, no Twitter dele, eu falei assim, que sorte a sua, porque eu estou doido para voar no Max e já tem uns seis meses que eu não voo. Aí alguém falou assim, tu é maluco? Voa naquele avião que cai, não sei o quê. Então, assim, as pessoas carecem de informação sobre aviação e eu tento fazer isso, eu tento fazer isso. Legal, é justamente isso que a gente está falando. e também engatar e engajar as pessoas nos comentários positivos e nas coisas boas, eu acho que é uma coisa que tu tem feito de maneira louvável. Qual que era a história que tu ia contar ali antes do show do programa? Viagem para Nova Iorque. Eu tinha um... De Nova Iorque, é, do voo a Nova Iorque. Nova Iorque. Olha como são as coisas. Eu trabalhava em rádio, estava no começo da minha carreira no rádio, não ganhava bem e tinha um sonho de conhecer Nova Iorque. Nesse período, a Transbrasil lançou um voo de Brasília para Nova Iorque, que alternava a escala ou em Miami ou em Washington. E aí, cara, naquela época tinha terraço ainda nos aeroportos, né? Eu trabalhava até meia-noite, o voo saia meia-noite, 45. Trabalhava até meia-noite na rádio e de vez em quando eu ia para o hangar do aeroporto para ver o voo da Transbrasil decolando. E aí eu ficava olhando assim, lá de longe do terraço eu via a sombra das pessoas caminhando dentro do avião pela janelinha. Eu falava, nossa, que inveja, eu queria estar dentro desse avião, eu queria ir para Nova Iorque conhecer Nova Iorque. O tempo passa, um colega meu, locutor, me chama para ir num churrasco na casa de um amigo dele. Eu fui. E foi a época que lançaram o CD no Brasil, o aparelho de CD, a mídia de CD. Estava na moda aquilo. Eu comprei um CD, um aparelho de CD. E aí chegou na casa desse camarada, ele trabalhava na VASP, no escritório da VASP. E aí conversa vai, conversa vem, ele fala assim, cara, teve a festa de fim de ano lá do aeroporto, eu fui sorteado com a passagem para Nova Iorque. Eu falei assim, cara, que maravilha, que sorte é tua, é o meu sonho. Ele, não, não quero conhecer Nova Iorque. Não, cara, eu não falo inglês, não tenho dólar, não sei o quê. O meu sonho hoje é comprar um aparelho de CD e tal. Aí eu falei assim, olha que engraçado, conhecer Nova Iorque, tem uma passagem dessa, né? Então assim, se eu pudesse, eu trocava, eu te dava o meu aparelho de CD e pegava a tua passagem. Aí ele falou assim, espera aí só um pouquinho. Aí foi lá dentro, entrou na casa, tá aqui a passagem, é sua, me dá o CD aí. Eu falei, não, você tá sacanagem comigo. Ele falou assim, não, tô falando sério. E aí, resumo da história, eu consegui embarcar naquele voo da Transbrasil para ir conhecer Nova Iorque, que eram dois grandes sonhos que eu tinha, entrar no avião, fazer um voo internacional e conhecer Nova Iorque. Só nesse caso, não deu para levar a namorada, né, João Vitor? Né? Ele tá mutado ali, mas é que a gente... Vai ter que ir sozinho, né? Não vai... A gente sempre... O João gosta de uns modão, né? Então ele sempre manda uns. E aí, quando tu falou que tinha um sonho ir para Nova Iorque, eu já pensei na hora, né? Que levaram a namorada, viu? Conta mais uma história legal aí para a gente. Fora. Cara, tem várias histórias. Eu lembro que uma vez teve um dia do aviador, se eu não me engano, aqui em Brasília. Eu também estava no começo da carreira na rádio e a Varig fez uma promoção com a emissora que eu trabalhava, que ela sorteou vários ouvintes para fazer um voo panorâmico sobre Brasília. E aí, como a diretoria sabia que eu gostava de aviação, falou assim, ah, a gente vai transmitir esse evento ao vivo e você vai nesse voo aí. Eu falei, maravilha, foi. Chegando lá no aeroporto, era um 737 novinho, acho que era um 400, se eu não me engano. Isso foi mais ou menos 1990, 91, por aí. E aí, cara, eu fui, fiz o voo panorâmico na cabine, na cabine, eu vendo lá o comandante, o primeiro oficial, eu ali da cabine não acreditava e estava tendo um evento do aniversário da cidade, se eu não me engano, no estádio de Brasília, no estádio Maria Garrincha e o plano incluía um voo meio que rasante sobre o estádio, naquela época podia. Aquilo para mim foi uma sensação maravilhosa fazer parte daquilo. É o que eu estou te falando, é o que o Conrado citou agora há pouco. A paixão acaba levando você a conquistar, a ganhar essas experiências, a participar de determinadas situações que juntam o útil ao agradável. Então, esse voo que eu fiz no cockpit do 737 da Vale também foi muito marcante para mim. Eu fiz voos internacionais cobrindo presidência da República, conheci lugares que eu jamais imaginei que iria conhecer, eu fui para a China, fui para o Alasca, eu pousei em Anchorage, aquilo para mim foi uma sensação maravilhosa. Fui para tantos lugares nesse mundo que eu jamais imaginei que eu pudesse ir por conta do jornalismo e por conta da aviação também. Então, eu fico muito maravilhado quando isso acontece. Fala aí, qual que é o teu avião preferido? Fala aí. Então, pode ser três ou não? Tem que ser um só? Não, vai, pô, quanto você quiser, pô. Olha, eu gosto mesmo, eu gosto mesmo, porque eu já voei várias vezes, do 777, do 777. Eu acho fantástico, maravilhoso. mas eu tenho muita curiosidade, não conheço, nunca voei, por incrível que pareça, nunca voei 350, que eu gosto muito, acho muito bonito, nunca voei o Dreamliner e nunca voei a baleia, nunca voei o 380, mas se eu fosse escolher o mesmo, seria o 777. Fala, então é o seguinte, é um convite para você aqui, o dia que você quiser, pega um 380, vem para Dubai visitar a gente e a gente vai fazer um voo com você, esse é um presente nosso para você no simulador do 737, dos nossos parceiros da TFT, a gente leva você lá e fazer questão de fazer um voo do 737 com você e vai ser muito legal, cara, vai ser muito legal receber você e muito legal proporcionar essa oportunidade da gente estar junto dentro de uma cabine de avião, eu, você e o Félix. quando acabar o podcast aqui eu já vou entrar no site aqui e reservar uma passagem. Demorou, já está combinado. O Conrado é um instrutor e ele gosta tanto que ele vai nos dias de folga lá ajudar os amigos que estão fazendo a preparação, esse simulador é um simulador bem legal e ele tem os pistões hidráulicos, então ele tem o que a gente chama de motion, ele tem os eixos e tudo e é um simulador muito legal. Obrigado, Conrado. A hora que você quiser aqui está, estamos de portas abertas para te receber. Maravilha, bom saber, eu vou sim, muito obrigado pela gentileza. Com certeza, já aproveita e faz duas coisas, voa o 380 aqui para o Oriente Médio e a gente vai voar o 370. É o sonho que eu tenho, voar o 380, exatamente, eu tenho o sonho de voar em algumas companhias também que eu não conheço, eu tenho vários projetos, eu falo assim, pô, eu queria viajar na companhia tal, saber como é que é e tudo, então assim, essas coisas ficam fervilhando na minha cabeça e aí, cara, quando eu vou comprar uma passagem assim, a primeira coisa que eu vejo é operado por qual aeronave, então assim, de repente é um avião que eu não quero voar, eu quero voar no outro, então eu não vou para esse lugar, eu vou para outro, porque vamos ver aqui qual que tem o 380, qual que tem o 77, a gente vai escolhendo o avião porque já conhece alguns do que é conhecer outros, aquela coisa maluca de quem é apaixonado pela aviação. Essa foi a presença do Luiz Fara Monteiro no nosso podcast, Fara, muitíssimo obrigado, cara, por receber, aliás, a gente poder receber você aqui, mas por ser tão aberto em aceitar o nosso convite, quando eu te mandei mensagem lá, pô, topo na hora, não teve nem atraso nessa comunicação aí, a gente... Cara, para mim é um sonho, Félix, quando você mandou uma mensagem lá, essa pessoa manda uma mensagem para mim e fala assim, sou piloto, eu falo assim, opa, que isso? É a mesma coisa de uma criança falar assim, oi, aqui é o Papai Noel, pô, Papai Noel, sabe, assim, para mim foi uma surpresa grata ao seu contato, mas grato ainda pelo convite que vocês fizeram aí para participar do podcast, é um prazer enorme que eu tenho de falar de aviação, eu sou repórter político, eu sou especializado em cobertura política, até porque eu sou de Brasília e as pessoas perguntam às vezes, ah, por que você não fala de política e fala de aviação? Eu falo assim, porque política, todo mundo acha que entende, então se você fala uma coisa, o cara rebate porque ele acha que ele entende, ele nunca pisou no Congresso na vida, nunca conversou com o deputado, nunca conversou com o senador, eu sou especialista, mas o cara acha que entende mais que eu. Aviação não, aviação eu tenho um certo conhecimento e muitas pessoas não têm, então as pessoas não me questionam sobre aviação, eu prefiro falar publicamente sobre aviação do que de política. Eu até queria te perguntar assim, para a gente encerrar de uma maneira um pouco diferente, queria te perguntar assim, como é que é a tua vida lá no estúdio, que nem agora, tu está como âncora no jornal ou qual que é a situação? Então, eu passei dez meses de novembro do ano passado, do ano retrasado, até agosto, substituindo o Celso na apresentação do jornal, porque o Celso se afastou e tal, ele era grupo de risco, a empresa não queria expô-lo à possibilidade de contaminação da Covid, então eu fiquei dez meses em São Paulo, fazendo o jornal da Record, apresentando. Quando o Celso retorna em agosto, eu volto para Brasília e fico fazendo reportagem aqui de Brasília, de segunda a sexta, e eventualmente cobrindo as escalas de final de semana na apresentação do jornal, no caso aos sábados, ia para São Paulo a cada três finais de semana, quatro, dependendo da necessidade. Quando foi agora em janeiro, no final do ano, em dezembro ainda, o nosso vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro, me convidou para apresentar o Repórter Record Investigação, que é um programa semanal, que é um programa super premiado, ganhou vários prêmios nacionais e internacionais, com reportagens mais detalhadas e tudo mais. Então, qual seria a rotina? Ir a São Paulo na terça-feira, gravar o programa na quarta e voltar. E o resto da semana eu cumpriria em Brasília. Mas aí no início do ano agora, infelizmente, o Celso se contaminou, ele teve que se afastar durante algumas semanas e eu fiquei apresentando o Jornal da Record. Eu sou substituto, eu faço parte da escala de rodízio na apresentação dos substitutos do Jornal da Record. Então, essa é a minha rotina. Teoricamente, eu trabalho em Brasília e passo dois dias em São Paulo. Mas na prática, eu tenho ficado a semana inteira em São Paulo. E jornalismo, vocês são pilotos, vocês sabem como é a questão de escala e eu acho isso muito bacana no jornalismo. A gente não sabe o que vai fazer amanhã, não sabe o que vai fazer semana que vem. De repente, você está de folga aí, uma companhia te chama, precisa voar para tal lugar, precisa substituir uma tripulação, você tem que ir. No jornalismo, é a mesma coisa. Então, isso é muito bacana. Você chega na redação, às vezes, não tem uma notícia legal para você cobrir, não tem uma notícia importante. Aí, de repente, acontece um tremendo de um fato político e tal, opa, aí começa a movimentação, um super fato para você cobrir, uma super pauta, como a gente chama. Então, assim, essa efemeridade, vamos dizer assim, na rotina, me atrai bastante, me atrai muito. Como eu já disse lá atrás, para o João Vitor, isso também me atrapalhou a não ter a licença até hoje, não me programar para fazer as aulas. Mas, por outro lado, traz muita adrenalina, traz surpresa, a gente nunca morre de tédio com o jornalismo. Tem uma semelhança muito grande com a nossa vida mesmo, com a loucura da nossa vida. É muito interessante você trazer isso aí. E uma pergunta que curiosidade bateu agora, você falando da sua rotina ou falta de rotina, essa dinâmica, que é também uma coisa que vicia, essa falta de rotina, ela vicia a gente. Você tem três filhos, né? Tenho três filhos, três filhos. E aí, como é que é essa relação com eles? E, emendando a pergunta, algum deles também tem esse vírus aí da aviação no sangue ou não? Não, não tem da aviação, gostaria que tivesse, não tem. E o mais velho, foi curioso, porque eu cheguei para ele quando ele estava para fazer vestibular, eu falei assim, cara, olha só, teu pai tem essa rotina assim, uma rotina louca, uma rotina complicada, não ganha como gostaria de ganhar, é uma loucura, trabalha final de semana, trabalha feriado, trabalha carnaval, trabalha ano novo, então assim, procura uma coisa legal para você fazer, hein, cara? Tá bom. Aí ele chega tempos depois, fala assim, pai, pai, passei no vestibular, eu falei, pô, que legal, você passou para quê? Para jornalismo. Eu falei, eu não acredito. Mas isso também é de família. É, é, é total. Pois é, e aí assim, eu fiquei preocupado, Félix, porque eu achei que ele estivesse fazendo por minha causa, mas eu percebi logo no início do curso que ele tem jornalismo na veia e mais ainda, tem jornalismo político na veia, né? E o mais interessante, ele chegou para mim e falou assim, depois que ele começou a fazer vestibular, a faculdade, ele virou e falou assim, pai, eu não quero que você me ajude em nada, eu não quero que você peça emprego para mim, eu não quero que você converse com ninguém, eu quero conseguir as coisas por meu esforço próprio. E assim foi, ele começou a estagiar numa instituição, depois logo foi para uma emissora de televisão, sem, sem nenhuma interferência minha. Hoje, aí começou como produtor e aí se formou, hoje é repórter, hoje ele é repórter de uma emissora de TV e assim, cara, ele gosta, então, larguei de mão. esse aí já está com a vida feita, não no sentido de patrimônio financeiro, está com a vida feita porque está fazendo o que gosta, isso aí é meio caminho andado. Eu acredito que isso aí venha dele poder se espelhar, poder ver você como um role model mesmo e ir atrás e fazer. E falando em pessoas, porque eu já, eu e a Flávia, a gente é teu fã já faz um tempo, mas a gente a gente virou fã da Record por causa de um cara excepcional que é professor de história, budista e eu queria perguntar para ti como que é como é que é quando você tem que trabalhar com o Heródoto? Cara, eu trabalhei com o Heródoto literalmente fazendo o jornal dele, eu era repórter da Record News aqui em Brasília e ele apresentava o jornal. O Heródoto é fantástico, é maravilhoso e o Heródoto é o seguinte, é jornalismo 100% na veia e o curioso, Félix, que olha só como são as coisas, às vezes eu estava cobrindo um determinado assunto e o Heródoto em cima da hora precisava de um repórter para falar sobre um outro assunto. Então assim, você tinha ali meia hora para estudar aquele outro assunto que ele queria falar e aí eu chegava e falava assim, falava para o editor que me ligava, olha, fala para o Heródoto não fazer perguntas específicas porque eu não cobri o negócio direito lá, estou sabendo aqui mais ou menos e tal o que eu apurei. E o Heródoto vinha, cara, e fazia uma, duas, três, quatro, dez perguntas sobre aquele assunto, ou seja, ele obrigava você a tirar leite de pedra, você se expressar, você trazer o maior número de informação para o telespectador dele e você sabia como era isso, é uma curiosidade muito interessante trabalhar com o Heródoto que ele tem disso, ele pergunta tudo mesmo, é uma pessoa fantástica, maravilhosa e grande ícone do jornalismo brasileiro, Heródoto Barbeiro. Com certeza, isso aí é como você voar com aquele cara que é a lenda da aviação e o cara vai te extrair o máximo e ele vai, tu vai terminar o voo e tu vai olhar, cara, que comandante é esse cara, um dia eu quero ser que nem esse cara, então em nome meu e da Flávia, de fã mesmo, manda um abraço para o Heródoto para a gente. Mando sim, vi que o Conrado vai falar alguma coisa, antes do Conrado falar, o jornalismo tem isso, Félix, olha que coisa interessante, eu, cara, eu cresci vendo pessoas na televisão, vendo Celso Freitas, vendo o Heródoto Barbeiro, Lia, Ricardo Cotio, ouvia falar de tantos ícones do jornalismo e de repente eu me formo em jornalismo e estou dividindo redação com um monstro desse do meu lado, de repente eu vou cobrir uma pauta, você vê um tremendo de um repórter que eu assistia, que eu via que era criança, quando eu era criança, quando eu era jovem, no vídeo, essa semana aconteceu isso comigo, não sei se vocês conhecem o Márcio Canuto, que é repórter esportivo, conhecido por aquela, todo o bom humor dele, faz aquela bagunça toda com os torcedores, aquela alegria contagiante, e aí olha que interessante, eu falei para vocês aqui que eu vim a Brasília receber um prêmio da FAB, e voltei no mesmo dia para apresentar o jornal, foi um dia puxado para mim, acordei às quatro da manhã e trabalhei até final da noite normalmente, no dia seguinte, eu tinha uma gravação, uma live para fazer, live JR que a gente chama lá, para falar sobre a cobertura da Record dos Campeonatos Paulista e Carioca, e entre os entrevistados estaria o Márcio Canuto, que foi contratado recentemente pela Record, e tudo mais, e eu achei que ele estaria pela internet, quando eu entro, quando eu estou indo para a emissora, eu senti um cansaço físico, falei, cara, estou cansado, o dia de ontem foi puxado, vou pedir aqui para o meu anjo da guarda me dar uma injeção de adrenalina aí, para eu poder fazer meu compromisso aqui, quando eu entro no estúdio cansado, eu dou de cara com o Márcio Canuto, que eu nunca tinha visto na vida, só de televisão, claro, não conhecia, e ele com aquele jeitão dele, Luiz Faramonteiro, grande apresentador, vem cá, me dá um abraço, não sei o que, o Márcio levanta o astral das pessoas, então assim, no mesmo dia, eu me livrei do meu cansaço, eu conheci um ícone do jornalismo esportivo brasileiro, eu fiz uma tremenda de uma live, que era para falar de futebol, um assunto que eu gosto também, falando com o Márcio, com outros dois apresentadores jornalistas de esportes lá da Record, foi uma das melhores lives que eu fiz na minha vida, lá na Record, foi nesse dia que eu achei que eu estava pregado, que não ia render muita coisa, que eu estava cansado demais, e aí, cara, as coisas acontecem, fiz uma tremenda de uma live, fiz um tremenda do jornal mais tarde, fui dormir feliz da vida, sabe, então assim, é o jornalismo. Mas, para, cara, deixa eu dizer uma coisa assim, que eu estou sentindo, eu acho que eu estou vendo na cara do João e do Félix também, você está alegrando o nosso dia, cara, você, esse contato, esse nosso episódio, esse nosso momento juntos, o que o Márcio Canuto fez com você, você está fazendo com a gente, e isso é muito contagiante, cara, porque esse momento está sendo muito especial, conhecer você melhor, como o Félix falou, uma pessoa que a gente vê atrás da tela, que a gente não conhece, a essência, e essa essência é muito bonita, cara, e eu quero te dar os parabéns, assim, pela inspiração que você é, dentro da tua área, é óbvio, mas você é muito, o teu trabalho é muito inspirador, a tua paixão é muito inspiradora, e o resultado, ele é fantástico, e você está trazendo para a gente, que é da aviação aqui, um ponto de vista, muito bonito, cara, porque você pode ser um apaixonado, você pode entender, não só apaixonado, mas você pode entender de aviação, sem nunca ter voado, sabe, então, pô, de verdade, assim, a qualidade do teu trabalho é muito inspiradora, sabendo que você não é piloto, e eu gostaria muito, 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 de ver um dia você indo lá no Aeroclube e fazer os teus voos, porque não tem nada melhor, não tem sensação melhor nesse mundo do que a gente pegar, levar um avião para cima, e é uma coisa que não tem como explicar, cara, é um, vai borbulhar o sangue, e quando isso acontecer, e eu espero que seja breve, eu quero que você volte aqui para falar com a gente dessa experiência. Com certeza. Muito obrigado por inspirar a gente, por trazer, cara, essa essência sua tão legal, tão inspiradora, e poder falar para o público aí que não conhecia você, um pouco mais do teu trabalho, e eu quero recomendar muito que as pessoas leiam o teu blog, é só procurar no Google lá, Luiz Fara Monteiro, blog, R7 aviação, exatamente, é muito legal, diga. Conrado, por partes, olha só, o mesmo aqui, eu posso dizer em relação a vocês, vocês alegraram o meu dia, hoje é domingo, acabei de chegar de São Paulo, falei para vocês, peguei o primeiro voo para Brasília, e estou aqui na maior felicidade. Segunda coisa, você falou que eu não sou piloto e tudo mais, mas falou bem do blog, e uma coisa que eu queria dar aqui, até de dica, caso algum futuro jornalista esteja nos acompanhando, estudante de jornalismo, eu, cara, eu sou assim, eu sou cara de pau, na cerimônia da Fábio, que foi quinta-feira, última, dia 20, quando eu estava voltando para São Paulo, cheguei no aeroporto, chegou a equipe lá da companhia, o piloto, o primeiro oficial, os comissários, e estava rolando aquela polêmica do 5G nos Estados Unidos. Eu cheguei na maior caradura, cheguei para o comandante, sem ele me conhecer, sem eu conhecê-lo, falei, comandante, com licença, o senhor pode me explicar uma coisa aqui rapidinho, por que o 7-7 é o mais afetado nessa polêmica toda pelo 5G lá nos Estados Unidos? Ele provavelmente não me conhecia, ele não sabia que eu era o Luiz Faramonteiro, o apresentador da Record, e ele, na maior boa vontade, na maior paciência, me explicando em detalhes por que havia uma preocupação excessiva com o 7-7, com o 5G e tudo mais. Então, assim, muitas vezes, às vezes eu estou sentado no avião, senta um comandante do meu lado, que está ali pegando a carona, eu puxo o papo, eu puxo o assunto, eu faço pergunta, eu tiro minha dúvida. Então, é isso, cara, é o que você falou muito bem, assim, às vezes você não precisa ser um profissional da área, formado, mas você tem todas as condições de ter um conhecimento parecido com o que aquele profissional tem, estudando, perguntando, indo atrás, eu acho até que é um gesto de humildade, você perguntar, 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 até você entender. Eu ia dizer até isso, que isso vale para o aviador também, no início da carreira, especialmente, mas eu acho que é uma questão que todo ser humano tem que levar, sempre. Então, é um pedaço de lição que é para encerrar o nosso episódio, que às vezes a gente fica um pouco desanimado, e pessoas vão fazer o nosso dia melhor, mas se a gente sempre tiver um pouco de força para sair daquela inércia e perguntar, o mundo sempre vai trazer coisas extraordinárias para a gente, seja com experiências ou com informações que são a maior, o conhecimento é o maior dom, a maior riqueza que a gente pode ter. Então, eu como um porta-voz, vamos dizer assim, da Hangar 33, faço um convite para você ir lá em Blumenau, visitar o Hangar da empresa do Grupo Lunelli, que é quem nos apoia aqui, porque eles são apaixonados pela aviação, assim como você, e eles têm uma coleção de aviões lá que você vai ficar de cara ao entrar naquele Hangar, que é coisa de primeiro mundo mesmo, ou se estiver passando lá no município de Torres, lá no Rio Grande do Sul, fazendo alguma cobertura, ou então pegando uma praia, você pode falar com a escola a realizar, também que eu tenho certeza que o Rafael vai abrir as portas, porque eles têm uma visão muito legal em relação ao marketing deles lá. Com certeza. Fara, obrigado, cara, conte com a gente sempre o que você precisar, conte com a nossa comunidade aeronáutica como um todo, porque a gente entende que essas vias são de mão dupla, com certeza. Olha, Félix, muito obrigado pelo convite, foi um prazer enorme conhecer você, dá um abraço aí na Flávia, sua esposa, quero deixar um beijo também para minha esposa, Ana Cláudia, que hoje, domingo, falei para ela, falei, olha, eu fui convidado por pilotos para participar de um podcast e você sabe que eu não posso dizer não, ela, não, com certeza eu sei e tal, e cedeu aqui o Luiz Faramonteiro para o podcast, sei como é que é domingo para a família. Conrado, muitíssimo obrigado, João Vitor, agradeço demais o respeito pelo qual vocês me receberam, me trataram aqui com toda honra, foi um prazer e eu espero mais tarde a gente voltar para um novo episódio para falar de outros assuntos, para falar mais sobre aviação, estou à disposição também, muitíssimo obrigado e um grande abraço a todos vocês. Este foi mais um episódio do podcast do Farol de Pouso, com o apoio que a gente já falou antes, da Realizar e da Hangar 33. Não esqueça de apoiar também o nosso podcast lá no Apoia-se, para garantir o cafezinho do João Vitor, que ele não vai ter o que editar nesse episódio, porque com o Luiz Faramonteiro não precisa se editar nada mesmo, mas ele sempre faz bastante coisa para você aí, uns postes engrenados e é isso aí. Tá bom, Félix, aqui se despedindo, Fará, você é um cara iluminado e obrigado por iluminar o nosso caminho. Valeu, boa semana para todos. Tchau, tchau. Tchau. E decola no Apergo 5-6-2-1 E decola